Salve cabadeira que eu não tenho o que fazer, tudo bom com vocês rapaziada? Tamo aqui pra começar mais um vídeo Hoje é um vídeo sério, hoje é um vídeo que não vai ter graça, tá ligado? Hoje vamos fazer cirurgias, é isso mesmo rapaziada? Cirurgias em frutas Olha só que coisa legal, que coisa inovadora, não é mesmo? Você deve tá falando aí, pô Wilton, cirurgias em frutas, você tá ficando doido? Não existe cirurgia em frutas? Sim cara, existe, pode pesquisar aí no Youtube que você vai encontrar cirurgias em frutas Antes de começar o vídeo, já vamos naquele famoso momento de suborno, né rapaziada? Vocês já tão ligado que quem não deixa o like e não se inscreve no canal vai morrer antes do Natal Experimenta não deixar o like e não se inscrever no canal pra você ver o que acontece meu irmão O cara falou pra mim uma vez, aí mano, esse suborno que você faz aí é tudo mentira, não funciona não, pô Eu não vou deixar o like e nem vou me inscrever não no canal No outro dia o cara acordou morto, véi Então é bom você deixar o like aí se você não for inscrito e se inscrever, beleza? Então vamos aqui rapaziada, fazer cirurgias em frutas rapaz O nome do jogo é Fruit, Fruit é alguma coisa, Fruit eu não lembro não o nome do jogo, beleza? Vocês falaram aí, ó, joga aquele joguinho lá de fazer cirurgia em frutas Então tamo aqui rapaziada, vamos jogar, olha só, você pode ver Essa é uma maçã, isso aí deve ser uma maçã, velho, maçã com mão e olho Você pode ver a carinha triste dela ali que está precisando, ó Ó, a gente tá precisando costurar ali, é costurar fazer o que aí, mano? Mano, tem um buraco ali na maçã, tentaram comer a maçã Quem é que come maçã, mano? Não pode fazer isso Então a gente vai ter que, olha só, costurando aqui, ó Aê, mano, ó, de uma hora pra outra ela ficou feliz Olha só, ganhei um novo aqui, que é isso, mano? É uma pinça, é isso? Eu ganhei alguma coisa aqui Ah, então quer dizer que esse é o nosso consultório, olha só Consultório legal ali, tem um PC ali Ah, entendi, aqui eu posso estar comprando algumas coisas, né? Ah, entendi, agora entendi Tá, vamos lá, vamos fazer nossa próxima cirurgia aqui Vamos fazer em uma banana Vamos fazer cirurgia em uma banana O que é que tem ali? Tem um que ali? Tem um... Mano, tem... O que é isso? Ah, peguei a pinça Aí eu venho aqui Peguei, beleza Aí tira uma minhoca Uma minhoca tava na banana Aí a banana começou a babar do nada, ó O que é isso? A banana se apaixonou por mim, foi isso? Não, eu só estou fazendo o meu trabalho, minha amiga Eu só estou... Eu sou um médico e fiz meu trabalho Só isso, não precisa apaixonar por mim, não, beleza? Pague meu dinheiro, pague minha consulta, beleza? Aí tá tudo bem Ó, ganhei mais um negócio, o que é isso? É um vácuo? Sei lá o que é isso, velho? Vácuo, vácuo É um canudo de tomar todinho Vamos lá Tem um que aqui Ah, rapaz Tem como decorar o nosso consultório Eu comprei um relógio ali Nossa, velho Porra, mano Dá aquele bagulho de tripofobia, tá ligado? Vamos ter que fazer uma cirurgia aqui Em um morango Que está com levemente ferido ali na barriga Com vermes em seu interior Olha como eu falo bonito Mano, vamos lá, vamos lá O que é que a gente tem que fazer aqui? Ah, entendi Isso aqui é como se fosse um bagulho pra chupar, tá ligado? Ó, vai chupar as vermes Olha só, aí, ó Sabia, velho Pronto, olha só Aí agora Ah, vamos ter que costurar de novo aqui, ó Isso, tá doendo, né, meu amigo? Força, meu amigo Eu vou bem rápido aqui pra você não sentir dor, viu? Tô indo bem rápido Calma Vamos bem rápido pra ele não sentir dor Ó, ó Ó isso Vamos com calma Tá doendo ainda, meu filho? Tenha calma Tá quase terminando, viu? Ó Aí, pronto Pronto Quase não senti o dor, coitado Quase não senti o dor Beleza Mas eu acabei ganhando aqui O que é isso? Ah, deve ser aquele Ah, eu esqueci o nome É um bisturite no nome, né? É isso Ganhei aqui, ó Vamos lá Tem como comprar alguma coisa aqui pra decorar o nosso consultório? Vamos ver Tem como comprar Ó Comprei uma mesa ali Uma mesinha ali Pros clientes ficarem mais relaxados Tá ligado? Ali no nosso consultório Beleza Tá ficando legal Ali em cima eu vi que tem um dinheiro Eu tenho R$17 Bastante dinheiro Tá, isso aqui é o quê? É um pepino? Tá, temos que pegar a minhoca novamente Vamos lá Tira Mano Que porra Ó isso aqui, velho Mano Dá uma gastura do caramba Ih, rapaziada Não só bastou a gente ter tirado um... 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 Um verme de dentro dele Vamos agora ter que cortar o bicho Ó Mano Olha isso Ih, caceta Tem bicho dentro da barriga Olha isso, irmão Quanta verme dentro do bicho, velho Vamos lá Vamos tirar essas vermes daqui, ó Vamos lá Isso E olha a carinha dele Como é que ele fica, ó Olha a carinha dele Boa Tiramos Beleza Conseguimos Vamos lá Vamos agora costurar aqui, ó Beleza Aí Calma, meu irmão Calma Prontinho Aí Se apaixonou por nós, olha só Não sei porquê Quando a gente termina Ele se apaixona por a gente Não sei porquê Olha só Ganhamos agora Deve ser o quê? Uma bandagem É a bandage Nem de entender Vamos lá Vamos agora comprar Eu tenho R$117 Dá pra comprar alguma coisa aqui? Não Não dá pra comprar nada Vamos continuar As nossas cirurgias aqui Que tipo de fruta é essa aqui? Que tipo de legume é esse, velho? Um legume com óculos Um legume estiloso Vamos lá Aí é o quê? É um pip... Eu não sei o que é isso, velho Eu não sabe o que é isso Eu não sabe o que é isso O que é isso aqui? É um... Deve ser um... Aquele agulho que tem um caroço dentro Com o meu nome Eu esqueci, velho Pô, é... Abacate, mano Isso aí Deve ser um abacate Vamos lá, rapaziada Vamos fazer a cirurgia no abacate Pegou aqui Vamos cortar o... É uma abacata Tá grávida a abacata, velho Olha só Acabamos de fazer um parto aqui, rapaziada Vamos... Ó, acabamos não ainda Vamos fazer aqui, ó Olha só, velho Ficou emocionada a abacata, rapaziada Que louco Fizemos um parto, irmão Agora vamos curturar aqui, ó Beleza Pronto Olha só, rapaz Primeira vez que eu faço um parto de um abacata E agora é só passar o band-aid aqui E tá lá Muitas felicidades aí pra você e seu filho ali O filho é um caroço, né? Conseguimos fazer a cirurgia com êxito, tá ligado? Isso mostra o tanto que eu sou profissional nessa área O tanto do meu profissionalismo, entendeu? Ó, a gente ganhou um X raio Ah, ganhamos um raio X Agora vamos... Dá pra ver ali o... O que o pessoal tá sentindo por dentro, né? Se tem alguma lombriga Temos 242 reais Dá pra gente comprar um... Esse negócio aqui, eu não sei o que é isso Tá, compramos Só compramos, não sei pra que serve Mas tá de boa E vamos fazer a cirurgia aqui Em um tomate, mano Vamos lá O que é isso, tomate? É uma espinha? Isso seria uma espinha, é isso? Tá, ele tá mandando eu fazer movimentos aqui, ó Ah Ah, entendi É pra espremer Possa, pocô, mano Tá, depois de a gente ter espremido a espinha de um tomate Vamos pegar aqui o raio X E vamos passar Vamos ver o que é que tem de errado Nesse... Vixe Maria Mano, tá cheio de lombriga ali, mano Vamos ter que cortar o bicho, ó Me desculpe, meu senhor Mas você vai ter que entrar na faca, viu? Aí, ó Olha isso Mano Ali seria o que? Seria um filhote de tomate cheio de verme Isso, véi Vamos lá, vamos tirar Tá, tirei Tá, eu acho que é isso mesmo, véi É uma mamãe tomate Beleza Vamos fazer mais um parto, ó Boa Fizemos mais um parto Agora é só costurar aqui, ó Boa Isso aí, rapaziada Mais um parto concluído E acabamos de ganhar um spray Olha só, um alquigel aí, ó Dá pra comprar alguma coisa aqui? Não, acho que não dá pra comprar nada Vamos continuar, vamos fazer uma cirurgia agora Em um... Eu não sei É uma berinjela isso aqui E aí, senhor berinjelo Tudo suave com o senhor Eu estou com o que ali? É pedras, é pedras no rins Já conheci, entendi, entendi Não, não é pedra no rin, não, véi Peraí, pega o spray Mano, que porra é essa? Que merda Tá, vamos ter que cortar Vamos lá, corta Mano, mais um parto, velho Vamos ter que fazer mais um partozinho Olha só Pegamos aqui Tirou Olha lá, rapaziada Tô ficando profissional em partos, hein Fechou aqui Já era E eu acabei de ganhar aqui um tchá, velho Um tchá, velho É uma máquina de cortar cabelo Vamos virar cabeleire agora Olha só nosso escritório como tá legal, velho Ó, ó, ó Nosso consultório como tá ficando da hora, velho Então é isso aí, rapaziada Vou ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido E se vocês quiserem Eu posso estar trazendo aqui Fazendo mais cirurgias em frutas Então muito obrigado por ter assistido Se você gostou, já sabe o que fazer Deixa o like, se inscreve no canal E até a próxima, rapaziada Tamo junto, é nóis Falou Tchau 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 Tchau